Bom dia a todos novamente, obrigado por quem está participando aqui desse webinar. Mas para conhecer vocês, o grupo está bem heterogêneo, tem gente de agência, tem gente pensando em abrir e-commerce, tem estudante, tem gente já com e-commerce. Eu acho que o mais importante vai ser a troca de experiências, o mais importante é o que acontece depois do webinar. O webinar eu entendo que seja só uma porta para que depois o conhecimento possa ser difundido e compartilhado. Eu acredito muito nisso, muito em compartilhar informação. Acho que isso é fundamental no ambiente que nós vivemos hoje para o sucesso de qualquer empresário. Nossa agenda então, vamos falar um pouquinho de métricas, vamos falar um pouquinho de estudo de mercado. Vamos falar de logística, planejamento, daí vamos utilizar, falar um pouquinho de business plan, business model canvas. É uma ferramenta muito legal para quem está começando a prototipar um e-commerce. Na realidade, começando a prototipar qualquer tipo de negócio, é uma ferramenta muito legal de usar. Vamos fazer um site clinic de um ótimo site brasileiro. Eu escolhi o site da Rehap, mas nós temos, eu deixei mais três também para a gente bater um papo. E campanhas de marketing vitoriosas, online e offline. Por que eu sempre coloco offline junto? Porque eu acredito que quem tem a oportunidade de já ter um negócio físico, pode usar o e-commerce de uma forma muito mais robusta e com uma chance muito maior de sucesso. Nós temos alguns cases muito interessantes fora do Brasil. E aqui no Brasil a coisa está engatinhando ainda para esse mercado. Mas existem ações fantásticas para a gente conversar. Vamos começar então. Primeiro passo, métricas. Eu coloquei ali um link para vocês. Hoje quando a gente fala em métrica, todo mundo fala em analítica, só analíticas. Mas existem muitas outras ferramentas que podem ajudar a gente a medir. Por que eu quis colocar isso como primeiro passo? Porque eu digo que o e-commerce não é um trabalho para preguiçosos. Quem é preguiçoso, por favor, não entre no e-commerce. Faça um concurso público e vá trabalhar para o governo. Não tem como ganhar dinheiro com e-commerce sendo preguiçoso. Se tu acha que por não ter uma loja física, abrir um e-commerce é mais fácil, engano. E-commerce é muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Principalmente porque tu consegue medir tudo. Então, qual é o grande desafio hoje do empreendedor? Quando tem uma loja física? Normalmente tu faz uma pesquisa de mercado só relacionado à quantidade de pessoas que passam por aquele local e não se aprofunda muito. No e-commerce é um pouquinho inverso isso. Tu consegue medir as pessoas que procuram determinadas palavras, que gastam com cliques naquelas palavras. Tu tem ainda nichos de portais e outras maneiras de atrair clientes. Mas mais do que isso, tem que entender o que acontece dentro da tua loja. Por isso que as métricas são tão importantes. Trabalhar com o valor que tu tem do custo por clique, mas aplicar métricas em cima disso. Qual o horário de maior clique para te otimizar uma campanha? Qual o dia que mais tu tem clique historicamente otimizando campanha? Quais os teus segmentos ou produtos ou grupos de produtos que mais atraem pessoas? Qual o melhor ROI dentro dos teus produtos? Então, tudo isso daí é muito importante quando tu... Vitor não está conseguindo entrar na Codebox. Eu botei já os links ali, depois eu vou tentar ver o que acontece. Dá um tempinho e tenta acessar de novo a Codebox para ver o que está acontecendo aí, tá? Falar com o pessoal aqui da... Falar com os administradores para ver se eles conseguem dar uma olhada nisso daí. Ou tenta trocar de navegador, às vezes adianta. Voltando. As métricas são muito importantes de verdade, tá? Sempre quando tu vai medir um sucesso, ou melhor ainda, sucesso é fácil de... Mas o insucesso de uma operação, grande parte dela está associada a um... A afrouxar a rédea, a não apertar o controle das tuas métricas, tá? Ah, então tá. Vamos lá. Eu vou abrir o Codebox para que vocês possam pegar algumas coisas aqui, que eu vou falar para vocês, que são legais. Todo mundo está conseguindo entrar no Codebox? Então tá. Tem uma coisa muito legal aqui, que é... Vamos lá. Slideshare.net Digitalks, métricas de e-commerce intensivo. O que é legal desse... Desse... Slideshare que tem aqui. Ele separou aí uma coisa bem complexa, bem extensa. Eu vou passar por cima, vou levantar a possibilidade que eu acredito assim. As pessoas só aprendem quando são instigadas a fazer isso. E eu acho que isso é muito, muito importante que vocês sejam instigados. Nesse momento, como a gente não vai falar só disso, eu acho que é importante que vocês saibam onde é que tem mais ferramentas para que vocês possam se aprofundar. E com base nisso, vocês consigam correr atrás dessas ferramentas, tá? Nesse slide share, eles conseguiram colocar muita coisa, tipo, coisa que pouca gente mede, tá? Como medir corretamente a taxa de abandono da tua página? Qual a taxa de abandono que realmente é importante? Será que só me importa aquele cliente que entrou na página e já saiu? Ou será que me importa muito também alguma página específica que eu tenha um alto índice de abandono? Porque eu posso corrigir isso. Eu posso, através de teste A, B, corrigir uma página que foi desenhada, às vezes, de uma forma errada. E isso é muito importante no e-commerce. O e-commerce, diferente do meio físico, ele te dá a possibilidade de fazer uma correção extremamente rápida. Por exemplo, se eu construir um corredor errado numa loja, eu não tenho como simplesmente amanhecer com um corredor arrumado. Eu vou ter que fazer uma obra física, vou ter que parar a loja, vou ter que reestruturar. No e-commerce, não, eu consigo mudar isso daí com a loja em funcionamento. Num dia ela acorda de um jeito, no outro ela acorda de outro. E isso é muito importante. O consumidor, ele enxerga isso. Ele enxerga quando está trabalhando para melhorias do site, como ele enxerga também quando faz cagadas no site. Os dois lados são verdadeiros. Mas ele dá a possibilidade de você fazer a correção. E isso é justo demais. É muito importante para quem está construindo um e-commerce. Seja quem já tem uma operação há bastante tempo. Seja quem está começando uma operação agora. É importante saber que em alguns momentos você pode virar a sua mira para um lado. E em alguns momentos você pode virar para o outro. Sem que isso atrapalhe a fluidez, vamos dizer assim, do teu negócio. Voltando à parte sobre ferramentas. Todo mundo só fala em Analytics. Mas existem outras ferramentas que são boas também. Analytics entrou porque ela dominou o mundo muito rápido. O Google dominou a parte de CPC. E com isso as ferramentas começaram a fazer mais sentido. As ferramentas do Google. Mas isso é uma coisa já bem antiga. Existem muitas, muitas ferramentas. Web Trends. Algumas, Omniture. Algumas que foram, foi até comprada. A Adobe comprou uma ferramenta que consegue ser bem assertiva quanto a taxas, a medida de taxas do site. Vamos lá. É interessante manter uma área de testes permanentes e fazer teste A-B sempre, claro. Teste A-B é assim, existe uma coisa que é o achismo. O achismo, eu acho que o achismo, eu vou mudar. Eu sempre falei que é a preguiça que é o grande problema do e-commerce. São dois problemas. A preguiça, ela gera uma outra coisa que é o achismo. Todo mundo acha que uma coisa é melhor assim. Todo mundo acha que uma coisa é melhor daquele outro jeito. E não necessariamente um site esteticamente bonito é o que mais converte. Nem sempre é isso. O teu perfil de público tem que ser analisado. As métricas tem que ser muito bem aplicadas. Existem sites de grocery americanos com taxas de conversão de 30%. Posso até passar para vocês depois. Por que se consegue uma taxa de conversão desse jeito? Porque se estudam todas as métricas, tudo que é possível. Se uma página está apresentando alto índice de abandono, como é que eu faço para modificar? Quem são os meus clientes? Quais são os clusters que eu montei de clientes? Quais são os grupos de clientes que eu consegui agrupar para poder conversar corretamente com eles? Me comunicar de forma correta? Bom, o Fábio Machado colocou aqui que tem muita gente formada em faculdade de astrologia. É muito legal. Porque assim, eu canso de ver gente que está pensando em montar um e-commerce, que disse que conversou com o sobrinho. E o sobrinho disse que, nossa, o site feito em flash é fantástico. O site feito em HTML, eles pensam primeiro na tecnologia e depois na usabilidade. A tecnologia é uma ferramenta para te aplicar técnicas de usabilidade. E tem muita gente achando que está fazendo uma coisa certa. E depois diz que, ah, o Google não funciona, o Buscapé não funciona. Será que as coisas não funcionam ou eu não olho para as coisas de forma correta? Tu dedicar 15 minutos por dia para te analisar planilhas não funciona. O Anderson está dizendo que tem um caso muito próximo desse amadorismo. No Anderson, eu vejo isso quase que diariamente. Gente, quando chega e fala sobre teste A-B, e até em eventos, chega e diz, ah, não, mas teste A-B não é tão importante. Como assim não é tão importante? É quase que a coisa mais importante de um site é tu conseguir medir o que tu está melhorando nele. O site tem que ser orgânico, ele tem que se mexer. E cada vez que tu altera, tu pode alterar também, de novo, fazendo uma analogia com o físico. Muda a porta de lugar, a porta de uma loja de lugar. Se diminuir a quantidade de pessoas que estão entrando na tua loja, tu vai querer voltar, tu vai querer que ela volte para o lugar antigo. E sempre vai ser assim. As pessoas se acostumam com algumas coisas e elas têm que ser instigadas a ir por outros momentos. Então, assim, às vezes não é o momento certo de tu analisar. Mudar não é sempre a parte mais fácil. Deixa eu ver aqui o que botaram. Amigo do meu filho falou para colocar tal informação, mas de fora é fácil. O que foi pensado para fazer isso? Às vezes mudar é só uma cor de botão. Claro, vocês já devem ter lido alguma coisa do Thiago Luz, o Doc, o mago do botão verde. Ele é um dos sócios da VTEC, empresa que eu trabalho. E ele foca muito nisso no botão verde. O botão verde é muito uma analogia de poder destacar alguma coisa. Existem cores que te remetem a medo, a atenção, e existem cores que te remetem a uma sensação de tranquilidade, de lisura, vamos dizer assim. E o botão verde funciona. Em alguns casos, trocar um botão vermelho por um botão verde no comprar, o comprar não é mais um perigo. O comprar passa a ser tipo o semáforo. Bom, o Mariano também, o Anderson está dizendo que teve algo com o Mariano. O Mariano fala muito disso. E assim, ele tem um slide share que são 40 maneiras de errar e 40 maneiras de acertar também tem. Que é muito legal. O estudo das cores aqui... Bom, o estudo das cores é algo meio complexo. Porque assim, o estudo das cores foi feito muito baseado em sites americanos. Eu acho que tem mais a ver com contraste também. Por exemplo, um site que é todo em vermelho, um site que é todo em verde. Tu botar um botão verde não difere tanto. Tu gerar um contraste na hora daquele botão é importante. Então, às vezes, chamar atenção para aquilo que mais importa dentro de um site. Outra coisa. Tu chega num... Tu está vendo que a taxa de abandono do teu... Do teu... Checkout está sendo muito alta. Será que tu não está... As pessoas estão indo embora lá. E daí tu vai ver que tem um banner em cima do Checkout. As pessoas estão fugindo porque tu indica uma promoção em cima de uma coisa que a pessoa está comprando. Como é que se mede isso com as métricas? Tu consegue medir exatamente qual é o lugar que está gerando esse ponto de fuga e para onde que eles estão fugindo. Com base nisso, tu consegue fazer uma correção de curso. O Diego colocou aqui que as cores também têm que ser coerentes com a logo da empresa e a cultura ser aplicada. De novo, não é uma cultura de achismo. A gente tem que entender. Não se cria um e-commerce do dia para a noite. As coisas têm que ser bem pensadas. E isso gera muita discussão, mas é importante pensar nisso. Não se faz coisas por acaso. Chegar a olhar os sites que vendem muito, eles têm algumas características em comum. E essas características em comum não são coisas por acaso. Misteriosamente isso acontece. Não, as coisas acontecem porque tem muita gente trabalhando para fazer isso funcionar. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês, gostaria da resposta de vocês. Quem já utilizou alguma ferramenta de métricas, tipo o Analytics, por exemplo? Antônio, para o Analytics tem muita informação na internet. Se tu for no próprio YouTube e botar como utilizar o Analytics, tem aula desde iniciante até nível avançado. E é muito legal mesmo. Não, com certeza. A loja física nem sempre vai ser igual a online e a online nem sempre vai ser igual a física, como já diria o filósofo. Mas, eu preciso, as pessoas sempre precisam entender qual é o público. A gente vai ver um pouquinho mais à frente quando a gente estiver falando de modelagem de negócios. Algumas perguntas são importantes para que a gente possa pensar no design do nosso site, pensar na usabilidade do nosso site, baseado no público que a gente quer atender. Vamos lá. Então, vou passar. Métricas. Se colocarem, se derem uma estudada naquele slide share que eu passei ali. Rodrigo, me explique quais as funcionalidades do Google para divulgação. Como assim para divulgação? Quer dizer, anúncio? O Google tem anúncio em qualquer coisa que tu imaginar. Tu tem os anúncios que ficam na direita, que são anúncios pagos. Tu tem, através de técnicas de SEO, tu tem como posicionar, ranquear na busca orgânica. Deixa eu ver. Eu sei que nós pagamos por isso, como eu consigo contato? Direto no Google, tu consegue fazer isso. Mas eu aconselho assim, se tu está começando isso daí, contrata uma agência para gerenciar tuas primeiras campanhas, até que tu aprenda. É muito fácil botar dinheiro fora. É muito fácil botar dinheiro fora em anúncios, Rodrigo. Eu acho que o importante nesse momento é tu conseguir uma agência e tu comece investimentos baixos, mas mais assertivos. Alguém que te ajude a dar esses primeiros passos. Se não, R$500,00, tu pode jogar fora em alguns dias, anunciando palavras que não precisariam ser anunciadas. Tem cursos que ensinam também, links patrocinados do Google. Eu concordo, mas eu aconselharia a pegar uma agência no início, ou alguém que conheça, que já tenha feito isso, para não botar o teu dinheiro fora no começo. Tem muita agência legal que cobra valor muito baixinho para começar a anunciar. Dá valor ao teu dinheiro, tá, Rodrigo? Mas não vamos ser tão específicos em uma coisa só. Vamos lá, vamos... O Vitor está perguntando aqui se nós vamos falar sobre e-commerce no Facebook. Podemos falar, vocês que mandam, não tem... Não tem uma regra específica. Eu acho que... Eu também concordo com a Regina. Eu acho que vamos tentar focar nessas métricas que eu acho que são importantes, tá. Vamos lá. Esse daí, de métricas. A Silvia foi rápida também. Dessa vez eu fui um pouquinho mais rápido, já estava gravado aqui. Vamos lá. Então, assim, métricas, eu acho que vocês têm que... Isso daí é só uma introdução. Eu acho que preguiça e achismo é um casamento meio problemático, sabe. Não funciona direito. Então, assim, quanto mais preguiça e mais achismo, menor é a chance de sucesso. Seria um assunto para a gente falar duas horas aqui e precisaria muito da interação de vocês. Eu só quero abrir essa conversa para vocês, para que vocês possam procurar. Esse material que eu passei tem muita, muita informação. Vai ir na raiz de algumas coisas. E daí, para cada negócio, um tipo de métrica vai ser mais importante. Então, acho que não dá para a gente parar tempo demais nisso. Vamos lá. Paginazinha, por favor, me ajude. Estudo de mercado. Vamos passar rapidinho por isso, mas eu acho que isso daqui é extremamente importante. Deixa eu zerar aqui de novo. Dos nossos colegas que têm e-commerce, que eram oito, mais ou menos. Agora já devem estar mais, que já tem quarenta e tantas pessoas na sala. Quem faz estudo de mercado? Quem fez estudo de mercado antes de abrir? Clica no joinha ali, quem fez. Eu queria a ajuda de vocês. Por que vocês acham que é importante fazer estudo de mercado? Primeiro ponto. Saturação. Entender se o mercado já está saturado ou não. Correto? Vocês acham que é importante entender se o mercado está saturado ou não? Bom dia a todos novamente. Obrigado por quem está participando aqui desse webinar. Espero que consigamos bater um papo legal aqui. Quem já participou do outro webinar que eu dei, nós vamos falar algumas coisas que estiveram presentes naquele. Vou procurar me aprofundar em algumas outras. Mas o foco vai ser um pouquinho mais estratégico do que o outro. Eu acho que eu vou precisar muito da interação de vocês. Eu acho que só assim que a gente consegue fazer uma coisa legal. Dessa vez eu consegui um fone de ouvido menor. Antes eu estava parecendo o Galvão Bueno. Uma mistura de Galvão Bueno com o Faustão, né, cara? Mas espero que o compra é muito direcionado. As lojas são meio single mode. Elas trabalham com uma marca só. E são marcas que já tem uma raiz muito forte dentro do mercado. Normalmente já são compartilhadas de loja física. Tu começa a abrir um monte de leque. Não seriamente é verdade tudo isso que eu falei. Mas tu começa a abrir algumas informações que tu não tinha. E daí quando se dá conta que tu montou um site com característica de público C para vender para um público A. E entregando para todo o Brasil. E não focando o teu negócio em determinadas áreas. Quando se tu faz uma pesquisa de mercado, tu poderia saber que Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Natal são as capitais... Isso daí não tem nada de verdadeiro. Não sei o que eu estou falando, tá? Tu descobriu que aquilo dali, essas quatro capitais são as que mais compram bolsas acima de 3 mil reais pela internet. Só que só descobriu depois que tu já gastou 2, 3, 4, 5, 10 mil reais em AdWords. Sem saber exatamente qual é o teu público. O Anderson colocou que muitos começam porque o vizinho está. E muitos quebram porque o vizinho quebrou também. Tem bastante isso. O Rafael está botando que ia vender muito em São Paulo, mas vende muito para o Brasil e menos para São Paulo. Às vezes é melhor. Às vezes tu achou o teu nicho é uma comunicação mais direta para o interior ou para outros estados. Precisamos achar o Mar Azul. Essa coisa do Mar Azul é legal. De tentar navegar por um mar que seja mais conhecido. Eu acho que é sempre muito importante isso. Sempre quando tu conhece alguma coisa... Imagina assim, tu comprar uma loja num shopping sem olhar a planta. Só dizem, não, eu quero uma loja. Eu quero uma loja... Desculpa. De 100 metros quadrados. Sei lá, faz sentido. Se tu vende roupas para senhoras de idade, de público classe A. Tu vai botar ela do lado do shopping e do lado da maior loja de skate do shopping. Não faz sentido nenhum. No e-commerce é a mesma coisa, sabe? Tu vai anunciar em que palavras. Tem que fazer um estudo de mercado para que tu possa ver quem são os teus concorrentes. Uma análise de SWOT ajuda demais isso, sabe? Fazer uma... Pegar um SWOT e ver fortalezas, pontos fortes, pontos fracos. Isso daí tem bastante material na internet para te ajudar. Nada disso daí que eu estou dizendo. Tu precisa gastar dinheiro para te fazer. Tu pode fazer um estudo de mercado correndo atrás. Pode fazer um... Como tu sabe quais são os teus pontos fortes e fracos? Vamos lá. Qual o teu setor, Vitor? Vamos fazer alguma coisa junto. Qual o setor que tu queres trabalhar, Vitor? Só para nos ajudar aqui, para a gente fazer alguma coisa bem rápida. Vitor? Vamos lá. Moda. Está querendo criar uma marca de moda. Primeira coisa. Qual é o teu público de marca de moda? Moda é uma coisa muito genérica. Moda pode ser desde moda para pet shop e até moda para senhoras de mais de 90 anos que utilizam perucas. Tudo isso daí é moda. Então o estudo de mercado vai ter que ser muito bem focado naquilo que é o teu ponto focal. Vamos lá. Moda jovem. Pontos fortes. Se tu tem uma boa estrutura para a produção dessas peças, se tu tem uma estrutura de logística boa para fazer isso daí, se tu consegue receber em todos os cartões, tudo isso daí são pontos fortes. Se tu tem uma boa comunicação dentro de Facebook, tu consegue atingir público, mesmo sem ter começado ainda, por exemplo, se tu tem contato com muita gente que é relevante no Facebook, isso daí já te ajuda. Fazer análise SWOT te dá isso daí. Quais são as tuas fraquezas? As tuas fraquezas é que tu não tem grana, por exemplo, suficiente para bater com o Madafit, como colocar. Então tem um monte de coisas que tu pode utilizar como pontos fortes, fracos, como fortalezas, como dificuldades, o próprio mercado está apto ou não. Isso daí com análise SWOT tu consegue fazer de forma muito, muito, muito fácil. Todo mundo aqui concorda que o estudo de mercado é muito importante para o sucesso de uma operação de e-commerce, correto? Ah, não vai dar certo se não fizer um estudo de mercado? Pode, pode dar certo, sim. Só estou dizendo que sem estudo de mercado, preguiça e achismo, esse coquetel começa a ser um coquetel muito perigoso, daí começa a ser um veneno bem pesado, tá? Três coisas que a gente falou que se não tiver essas três, ou uma dessas três, o veneno vai aumentando de forma bem considerável, tá? Logística, correia, melhor maneira de ver meu produto? Vamos falar um pouquinho mais para frente, tá? Estudo de mercado, ok? Logística aí, ó. Para mim, é a... Tirando impostos, que daí a gente... Eu nem vou discutir aqui, porque estamos falando de Brasil, e falar de impostos em Brasil é ridículo. Vamos falar de logística, que é... Para mim, é o ponto... É o calcanhar de Aquiles do e-commerce brasileiro. Não que as empresas não saibam fazer isso, elas sabem fazer muito bem. Só que o nosso país não foi preparado para atender ninguém bem, tá? Quais são as barreiras que a gente consegue enxergar quando a gente fala de logística? Primeira coisa, de novo, a preguiça, ela... Todo mundo, sempre quando vai falar de logística, fala só em correio. Correio, 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 correio. Tem gente aqui que falou que vai trabalhar com móveis. Móveis, não é correio que vai entregar. Por que eu falo que preguiça é importante não ter? Porque tu vai ter que fazer contato com muitas empresas de logística. Fazer contato com elas, não é só ligar para elas, porque elas não vão chegar e dizer, não, meu ponto fraco e tal, não. Elas vão te dizer que elas não têm praticamente ponto fraco. Elas vão te vender um produto muito bom, até porque ela, ninguém vende seu produto dizendo, olha, minha camisa aqui, ela é mais ou menos, ela, sei lá, depois de uma 5 lavagem, ela começa a ficar ruimzinha. Ninguém fala isso, é besteira. Ninguém é tão sincero a esse ponto, tá? A logística, ela tem que ser muito bem estudada, porque ela pode quebrar uma operação de e-commerce. O Google fala em 3 momentos de compra, né? O Zemote lá, que é o Zero Moment of Truth, o First Moment e o Second Moment. O Second Moment é quando existe a entrega. Tu já notou que todo esse teu planejamento, tudo que tu fez corretamente, pode ir por água abaixo no momento de entrega? Se tu contratou o... É o caso da transportadora Ramos. Eu não sei. Imagina que tu está vendendo um produto, tu vende flores, tá? E flores é emoção pura na hora de receber. O cara que vai entregar, ele vai sentado nas flores, sabe? Ou ele deixa a janela aberta do caminhãozinho, e vai um ventão forte, tira as pétalas tudo da flor. Quando entrega, qual foi a reação da pessoa que recebeu? Sabe? Chega aquele cara mal encarado, sabe? Fumando um cigarro, vai entregar as flores para o senhor. Cagou. Estragou. Estragou todo o processo de vendas. Aquelas 100 pessoas pensando, aquela consultoria bacana, aquela embalagem legal. E daí o Jorge entregou, pegou e entregou de qualquer forma. Isso daí acontece muito. Por isso que tem que entender muito bem. Às vezes tu vai ter que contratar 5, 6 operadoras logísticas. Vai ter que contratar 3, 4 empresas. Uma para atender Nordeste, uma para atender... E dar trabalho por quê? Vai ter que ligar para clientes deles. Vai ter que entender, pegar um feedback disso, porque isso pode acabar com o teu negócio. Outra coisa muito importante. É ver quais são os processos logísticos que a tua empresa faz. Exemplo. Desde o pickpacking. Todo mundo sabe o que é pickpacking. A parte que está embalando o teu produto. A parte de embalagem, de separação do produto, embalagem para envio, é muito importante. É importante demais. Se tu escolhe a embalagem errada, faz parte do processo logístico. Se tu escolheu a operadora errada, faz parte do processo logístico. Se tu der um prazo errado no site, faz parte do processo logístico. Então, isso tem que ser muito bem desenhado. Existem algumas ferramentas muito legais. Eu gosto muito de ferramenta para ser usada na internet, porque é muito fácil. Mas tem aquelas ferramentas de... Bizage, eu acho que é. Deixa eu até olhar se é bizage. Que tu consegue desenhar o fluxo de... Os processos corretos. Desenhe isso daí. Tenha na tua frente. Tenha colado na tua parede. Qual é o processo logístico. Depois que foi embalado... O que que estarta depois da embalagem? Ah, eu chamo o operador logístico. Eu chamo o operador logístico. Mas quem é que programou essa rota? Quem é que programou o prazo? Tem muita coisa aqui. Muitas vezes para conseguir a cor do transportador, o volume compensa mais que o correio. Sim, sim. Tudo depende muito. De novo, preguiça. Preguiça é o que... É bizage, né? Bizage é muito legal. Mas a preguiça é muito importante ser jogada fora na hora que tu vai trabalhando. Porque assim, tu vai perder muito tempo ligando para as operadoras logísticas, conversando com eles, negociando preço, negociando prazo. Seguro é muito importante que seja feito. Daí tu vai chegar e me dizer, mas se eu botar todos esses custos, eu não vou conseguir vender. Sim. Se tu chegar no final de uma conta e tu vê que aquele projeto não é vantajoso, aborta. Melhor do que tu montar um negócio, que depois tu vai pagar por ele. Entendeu? E de novo, métricas como terceira parte. Resultados. Eu preciso medir os resultados que a logística me apresenta. Se a operadora logística não me apresenta relação de clientes que foram entregues, as datas de entrega, um monte de coisa, não tem como tu saber se o teu cliente está ficando satisfeito. Tem que ligar para o teu cliente para saber se, além do produto, ele gostou da entrega. Isso de novo. Pode acabar. Vamos imaginar essa cena, cara. Tu chegou, tu brigou com a tua namorada, com a tua esposa. E a forma de reconciliação foi comprar flores e junto vai um chocolate. Bom, chocolate derrete. Então precisa ser entregue rápido. Flores, tu comprou rosas colombianas, mais lindas que existem, a mais cara. Daí tu chegou e mandou. Daí o cara disse que vai ser entregue em duas horas, que era o horário que a tua esposa estava em casa. Daí, por alguns desacertos, a logística entregou em quatro. O chocolate chegou desgraçadamente mole e as rosas pareciam uns botãozinhos porque voaram a metade das rosas. E o cara foi com uma camisa de física branca parecendo um açougueiro, camisa regata, entregar. Cara, qual foi a visão dela? Tu parou, pegou esse cara no semáforo, botou ele dentro do carro, largou na esquina e disse entregue isso aqui para a minha esposa. e na passada compra um chocolatezinho e entrega para ela. Acabou com o teu... Todo o teu projeto foi para o saco na hora que o Jorge foi entregar para ti, cara. Tem que tomar muito cuidado com isso. Olha, viu ali, ó. Misturou, chegou flores de chocolate. É... Tem muita coisa assim, cara. Muita coisa. O Elon colocou aqui que o meu cliente teve um problema com o Sedex, que no prazo de dois dias a uso demorou 15. Elon, uma coisa que eu falo assim, ó. Tome muito cuidado na hora que tu passar prazo para o cliente, que é melhor que quando ele compra, ele saiba que vai demorar 10 dias do que ele comprar achando que vai receber em 2 e receber em 5, tá? Se ele achar que vai receber em 10 e receber em 5, ele vai ser extremamente grato por o que tu fez. Se ele comprou para receber em 5 e receber em 10, teu produto é uma merda. Essa é a relação que o cliente vai fazer. Correios tem um outro problema, que é greve. Mas ele ainda é o melhor operador logístico. Mas as greves atrapalham muito. Então tem que ter muito, muita negociação e tem que ser franco com o cliente. Eu acho que a verdade no e-commerce é muito importante. É muito fácil o cliente chegar e gritar no Facebook teu produto é muito ruim. Como é muito fácil ele se apaixonar por ti também e falar que é muito bom. O que mais vocês querem debater sobre logística? Eu acho que a gente já falou bastante sobre as coisas que acontecem. Deixa eu ver aqui. Não falamos, está certo. Eduardo Cambuim falou, tocou num assunto absurdo que eu estava me passando. Vocês já pararam para fazer a conta que existe a tal de logística reversa também? Todo mundo conhece logística reversa? Existe uma lei que diz que além do prazo de arrependimento para devolver um produto, e isso daí tem custo para vocês, existe um produto que chegou amassado, eu quero trocar, tênis tem muito isso. a logística reversa hoje representa um bom valor nos custos logísticos, nos teus custos logísticos. E algumas empresas tem uma vantagem bem legal que eles fazem, eles não são os mais baratos, mas eles oferecem a logística reversa com alguns diferenciais, sabe, uma retirada mais rápida, uma retirada expressa, tudo isso deve influenciar no tempo de recebimento de dinheiro para vocês. O teu fluxo de caixa também é ajudado com uma logística bem feita. Não vai ter problema do teu cliente chegar e cancelar uma compra, querer bater boca contigo, tudo isso daí é muito importante. Quem vai receber a tua logística, ter hora marcada, às vezes sai mais caro, sai, às vezes não é vantagem te dar um frete grátis, cobrar por um frete é mais vantagem para que tu possa fazer a coisa de forma correta. O teu cliente, ele presta muita atenção nisso e a lei brasileira, ela é um pouco injusta em algumas coisas, que dá, o cara foi lá, comprou uma geladeira que não passa pela porta, ele devia ter medido antes, sabe, e daí o custo disso é teu. Ele compra um sofá que traz especificações no site, mas o sofá não passa pelo local e tudo isso daí é teu custo. Ele compra um produto que ele abre a embalagem e depois esse produto não pode mais ser vendido como novo e é teu custo. Tem muita coisa. Aqui, consegue o nariz com o transportador, correio é meio difícil relacionar, mas não, os correios também tem algumas coisas bem legais de logística reversa, só conversar com ele, tudo é negociação, se teu operador de correio, a tua agência não está te atendendo bem, troca, eles são comissionados por isso, eles ganham dinheiro com isso, vá lá e troca, exige que seja bem atendido, da mesma forma que uma operadora logística faz. Frete grátis, como funciona? O empresário paga, no caso? Sim, é aquela história, não existe almoço grátis, o frete grátis também não existe, alguém tem que pagar, e esse alguém é o lojista, o lojista que acaba pagando, e essa cultura do frete grátis foi responsável por um monte de empresas, uma quantidade bem grande de empresas quebrarem, pensem muito nisso, concorrer a qualquer custo não vale a pena, a Netshoes pode ter balanço negativo de 40 milhões num ano? Pode, pode ter, tem 400, 500 milhões em caixa só de fundo de investimento, sem problema nenhum, o que acontece mesmo, assim, essa história de embutir no preço, de novo nós vamos falar de franqueza, o cliente sabe quando está embutido ou não, se o teu produto custar 30 reais mais caro que o outro, e o outro não oferece frete grátis, e tu oferece frete grátis, ele não é idiota, e ele vai saber que tu está botando dentro do frete, então existem algumas coisas, as pessoas não gostam de ser enganadas, essa é a verdade, oferece frete grátis para uma condição, para algum produto que tenha uma condição de entrega que não seja expressa, e cobra bem por uma entrega que seja muito rápida, existem alguns casos muito legais disso, existem sites que oferecem assim, 15 reais, 20 reais uma entrega expressa, e 9 reais uma entrega no tempo normal, é melhor que tu cobrar 0 e 9 por exemplo, porque 0 é infinitamente menor do que 9, agora 9 e 20 tem uma, é só o dobro, alguma coisinha assim, então tu consegue ter uma relação melhor com o teu cliente, botar um gatilho é interessante, tu aumenta também, tu faz aquela coisa do upsell, de chegar e fazer subir o preço do teu produto, chega e diz, ah, teu ticket médio é 150 reais, então diz que compras acima de 170, tem frete grátis, isso daí é interessante, sempre veja uma margem que seja um pouquinho maior do que aquilo que é o teu ticket médio, para forçar as pessoas desculpa, para forçar as pessoas a darem esse salto e aumentar teu faturamento, tá, outra coisa de logística é assim, teve gente que disse que vai trabalhar com móveis, imagina, ali, ali, o meu caso, não tem como assumir o frete, vou vender no sofá de 2.500 por causa da cubagem fica 300 reais, agora vamos piorar um pouquinho o teu caso, vender para todo o Brasil é interessante, o que vocês acham? Você acha que para todo mundo vender para todo o Brasil é interessante? Vocês ficam aonde, Diego? Diego Martins? Curitiba, imagina um cliente do Acre, chegar e comprar um sofá de vocês, e chegou lá, não passou pela porta, foi interessante para vocês? Eduardo, eu acho assim, é interessante vender para todo o Brasil? Sim, é interessante vender para todo o Brasil, agora vamos melhorar um pouquinho a pergunta, é interessante vender para todo o Brasil do mesmo jeito? Não, vender para locais que tu vai ter prejuízo, não é legal, venda e cobre o frete dele e cobre bem o frete para que não tenha prejuízo, Muitas plataformas não possuem essa possibilidade, aí é um outro ponto, quando a gente for falar de modelagem de negócios, isso é importante para vocês, as vezes o que a gente economiza, vou economizar R$500,00 por mês na plataforma X, vou economizar R$1000,00 por mês na plataforma Y, e ela não tem essa possibilidade, um cliente que volte, eu já perdi essa diferença, então os custos são muito grandes, a gente tem que abrir demais esse leque para a gente entender, tá? Tirando o frete, seria muito importante vender, isso deve ser uma coisa legal, depois todo mundo que tem e-commerce, bota aqui, bota no chat, e a gente divulga lá no nosso, na página do Facebook também, divulga internamente, eu acho que é legal, essa rede de colaboração é muito importante, eu acho que é muito legal até o final a gente fazer isso daí, planejamento, tá? Eu botei aqui Business Plan e Canvas como modelo, porque eu gosto muito desse modelo de Canvas, eu tenho um amigo chamado Marcelo Pimenta, deixa eu botar aqui, até é legal vocês terem o contato dele, esse cara é fera demais em modelagem de negócios, tá? Eu acho que é muito importante, aquele modelo de Business Plan gigantesco, robusto, é o que causa preguiça nas pessoas. é interessante que a gente possa trabalhar de uma maneira um pouquinho mais lúdica, vamos dizer assim, o nosso projeto, para que ele realmente possa fazer sentido e que ele saia do papel e daí sim, partir para um Business Plan mais robusto, mais pesado, mas um primeiro momento, as ideias que vêm de um brainstorm, de alguma coisa mais informal, ela é tão válida quanto qualquer Business Plan, tu nunca vai conseguir fazer um Business Plan linear, sentar e fazer ele, vai demorar muito tempo para te fazer, e um Business Model Canvas tu consegue pular algumas etapas para que depois tu possa construir isso com mais segurança. tem uma ferramenta chamada Abismo, abizmo.com que é uma ferramenta free onde tu consegue criar um 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 canvas tá que eu achava legal a gente a gente acessar, todo mundo consegue acessar aí, aqui no próprio o próprio e-commerce Brasil também teve um um webinar bem legal falando sobre o webinar é uma matéria falando sobre canvas para para e-commerce tá e eu resolvi fazer uma brincadeira daí com esse abismo que é uma coisa bem legal vocês podem dar uma olhadinha ali no abismo que ele tem assim parcerias chaves atividade chave proposta de valor relações com clientes segmentos de mercado canais de venda estudo de estrutura de custos fontes de receita recursos chaves tá vamos preencher um aqui é como se fosse um modelo fictício tá de uma empresa de moda tá pra gente só pra gente pegar uma ter uma palinha disso tá parcerias chaves vocês sabem me dizer o que que seria as parcerias chaves né rede de parceiros rede de parceiros assim plataforma antifraude empresas logísticas fornecedores todas toda essa cadeia é conhecida também como a rede de parceiros tá por que isso porque eles são responsáveis se algum deles tiver algum tipo de problema eu o meu negócio vai ser particularmente afetado com isso tá exatamente todos os clientes internos é todo mundo que eu me relaciono que faz o meu negócio girar isso daí é muito importante definir isso daí porque quando tu começa a entender a rede de parceiros tem até um anelzinho uma aliança a história é minha rede de parceiros tem que ser muito bem fechada porque eu tenho que ter um bom relacionamento com o meu fornecedor de plataforma com o meu antifraude porque se ele estiver rejeitando boa parte dos meus pedidos eu vou vou estar perdendo dinheiro então tem uma série de fatores que os meus parceiros são extremamente importantes quem me fornece os 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 meus produtos tudo é muito importante a segunda parte ali ao lado nós temos atividade chave qual é a atividade chave eu estou fazendo aqui desculpa é uma loja de utensílios domésticos tá eu botei aqui como vender utensílios seria a minha atividade chave é e outra atividade chave é um plano de marketing eu preciso fazer um plano de marketing para que isso seja corretamente estruturado para mim tá concordam comigo certo vamos para outro para outro ponto ali logo abaixo de atividade chave tem recursos chave quais são os recursos que são importantes para mim produtos estoque local tá plataforma entra como rede de parceiros tá você até pode colocar como recurso chave mas ele ele está num outro nível é possível dar zoom não sei se é possível dar zoom boa pergunta Fernando ótima pergunta é possível dar zoom não faço a menor ideia mas se vocês acessarem aquele mas esse documento até não é importante dê só uma uma imagenzinha o mais importante que vocês façam no abismo mesmo ali um de vocês tá olhem aquele primeiro link que eu passei da e-commerce brasil que tem bastante informações e montem o de vocês se quiserem eu acho que eu posso até fazer uma coisa legal vocês montem o de vocês e mandem pra mim que a gente pode fazer por e-mail corrigir fazer alguma coisa legal até eu acho que eu sem falar não vou mas eu eu incluo o o o Marcelo Pimenta depois pra gente bater um papo sobre isso em quem quiser fazer isso tá conseguiram abrir o meu do abismo lá que legal vocês vão poder seguir proposta de valor melhor site de utensílios do universo experiência de compra inovadora variedade referência em utensílios relações com o cliente ensinar o cliente técnicas de cozinha compartilhar experiências são as coisas que eu quero que o meu cliente se envolva tá são as coisas que eu preciso que o meu ó temos um um mestre aqui acompanhando o webinar Marcelo Paiva tá tá acompanhando aqui o o nosso o webinar mas é um o cara conhece tudo disso aí Nordeste dizem que é que é o rei do Nordeste cara mas vamos lá utilizando o o abismo pra fazer isso daí vocês vão ter também o segmento de mercado qual foi o segmento que eu coloquei homens classe A entre 30 e 50 anos mulheres casadas entre 20 e 60 anos por quê? porque eu fiz a minha pesquisa de mercado e a minha pesquisa de mercado apontou isso canais de venda quais são os canais de vendas que eu tenho pra esse site? eu tenho site eu tenho venda por catálogo que eu vou montar no futuro com as pessoas que são mais engajadas e eu tenho tótens em cursos de gastronomia onde eu vou pegar naquela faculdade lá vou montar um tótem vou vender vou fazer um QR Code vou enlouquecer e eu vou ter minha televendas eu tenho a minha estrutura de custos daí tem aquela planilha de custos que eu posso passar pra vocês que é conta frete antifraude um monte de coisas que a gente pode colocar que eu vou eu boto depois eu mando pra vocês é a mesma planilha que eu usei no webinar passado fontes de renda venda de produto e cursos eu posso ter mais de uma fonte de renda dentro do meu site certo? televendas também não poderia entrar na atividade chave poderia mas a televendas concorda que a televendas faz parte de vendas não faz? vender utensílios eu não especifico se é vender utensílios pela internet ou por televendas correto? então eu prefiro eu prefiro que essa estrutura normalmente seja montada assim mas o que que tem o o business model o canvas especificamente ele não é uma estrutura fechada ele diz as coisas que tu tem que tu tem que fazer mais pra que tu possa se regular tá? de preferência usar post-it de preferência pessoal ainda não consegui abrir como vocês fizeram copiar e colar no navegador é pra entrar já direto tá? ele te dá uma facilidade muito grande pra te alterar algumas coisas que hoje isso daí tinha que estar impresso um papel grandão na tua frente onde tu consiga visualizar isso daí diariamente pra te entender o modelo de negócio que tu tá entrando sabe? pra que tu possa dar realmente o valor que aquele negócio precisa isso é muito importante as coisas se concretizam a partir do momento que tu começa a entender elas e ele tem esse formato não por acaso tá? esse formato aqui de caixinhas menores e caixinhas maiores é pra que num único uma única passada de olho tu consiga enxergar todas as partes do teu negócio claro entenda isso como um resumo tá? não é uma solução definitiva é um resumo de uma coisa muito maior que tu vai ter que fazer entenda que cada parte de rede de parceiros atividades chave recursos chave proposta de valor não não substitui o plano de negócios tá? ele é como é que eu vou te dizer eu não sou um cara burocrata tá? mas eu acho que o plano de negócio é muito importante eu acho que o modelo de plano de negócio que o governo nos ensina que os órgãos governamentais nos ensinaram pra pedir finep coisa assim é um modelo falido é um modelo onde tu explica tudo sem ter nada e eu acho que é um modelo de mentira eu acho que as coisas não acontecem existe a forma acadêmica que é meio que o conto de fada e existe a vida real no plano de negócios normal normalmente tu tem que prever 5 anos 10 anos de vida num cenário que tu não conhece porque se troca o presidente o presidente resolve fazer uma coisa se dá uma crise mundial tem um monte de coisa que tu não consegue prever e o business model é uma coisa mais ágil tu vai lá e arranca um post-it e bota outro eu acho assim duas ferramentas muito legais três ferramentas muito legais pra te ter colado na parede uma é em cima daqueles mapinhas de um bizaje da vida onde tu vai ter todos os teus os teus processos desenhados colados numa parede na outra um model canvas gigantesco na parede do teu escritório com tudo que tu precisa fazer os teus fornecedores tudo quanto é coisa que tu imaginar que tu queira colocar ali pra poder te dar uma visão organizacional do teu negócio basta sair o organizacional e eu acho que o outro é um SWOT tu faz um um xizinho lá do SWOT e tu tu começa a entender e modificar entender suas fortalezas e tu vai modificando com o tempo mas usa post-it bota na parede começa a fazer isso daí que é muito legal metade do SWOT do SWOT tá no canvas sim metade do SWOT tá no canvas já conheço bem legal eu gostei do abismo porque ele é em português e é muito simples muito simples mesmo tá é um pouco limitado tem algumas coisas que limitam a gente mas é muito legal muito bem feito tá mas nossa isso daí daí eu indico pra vocês duas coisas que eu vou acessar aqui pra que vocês vamos lá tem que colar um por um porque é muito grande a extensão dela foi quebrada certo um é um modelo que você pode usar até pra vida de vocês que é pessoal e um outro é um modelo que é pra geração de negócio mesmo tá certinho pessoal vamos passar podemos passar bora muito bom né Rafael vale a pena uma leitura agradável bastante figurinha vamos lá estudo de caso eu sou particularmente apaixonado tem gente de brinquedo aí que deve falar a mesma coisa sou apaixonado pelo case da RINHAP mas eu separei na realidade aqui pra vocês quatro cases que eu acho que é legal a gente bater um papo HTS latarias Maria presenteira KD pneus e RINHAP e RINHAP Maria presenteira que não pode ficar de fora eu gosto muito desses quatro sites eu gosto demais eles representam clientes indeterminados em diferentes estágios de maturidade mas com um grau muito forte de otimização se a gente for olhar o site da RINHAP pode ver que cada data tem um mote diferente se tu clicar no meninas ele vai ser diferente se tu clicar no meninos ele é diferente se tu clicar no personagens e marcas ele é diferente ele se molda de acordo com a intenção do cliente se o cliente está procurando por Monster High eu tenho uma filha de três anos que é enlouquecida por essas bonequinhas tu pode ver que tudo se modifica de acordo com a Monster High isso é muito importante isso é extremamente importante para uma para um site que está lidando com crianças não só com crianças vamos falar de verdade com adultos é a mesma coisa não vejo muitos casos no ramo de turismo Aldo tem alguma coisa inovação do e-commerce não é bem o forte deles cara eu já acho que no turismo aconteceu bastante coisa o hotel urbano deu uma quebrada nesse mercado que também por um lado eu concordo contigo Fábio estava bem parado mas o mercado de turismo está começando a se desacomodar eu acho que esses grandes sites de compra coletiva deram uma sacudida no mercado eu acho que vai começar a modificar isso de novo vamos só dar uma analisadinha de novo no site da R-Happy algumas coisas vocês viram que o natal eles botaram que o natal está chegando é a principal época do ano para eles então o natal está chegando e botaram um contador isso daí para quem está comprando um produto gera uma sensação de necessidade é importante vocês viram que a parte de categorização é muito complexa muito grande tem categorias meninos meninas bebês games marcas e personagens por idade por que porque pode ser alguém que está dando presente se essa pessoa está dando presente ela quer ir no série porque ela não quer perder tempo escolhendo ela precisa fazer aquilo dali e tu tem também a parte de promoções que é sempre bom ter destacado vocês viram que aquela barrinha vai te seguindo para te sempre ficar com a sensação de desespero de compra os descontos para algumas linhas que eles vendem muito está ali 40% de desconto mais frete grátis para chicó aquela coisa é carrinho de bebê esse troço vale a pena investir em filtros de busca nossa senhora vale muito a pena investir grande parte do abandono de um site se dá por ter filtros e categorias erradas auto-preenchimento e uma busca assertiva se tu procurar brinquedo na ReHap escreve Monster High como é que se escreve Monster High Lala Lupsi tem uma bonequinha que é Lala Lupsi como é que se escreve Lala Lupsi eu não sei agora se escrever Lala Lupsi tem que aparecer como eu imagino que seja tem que aparecer porque eles devem ter um milhão de reais em Lala Lupsi parada então isso daí busca fonética auto-preenchimento imagem é muito importante quando está na busca isso daí chega a aumentar em três vezes uma conversão tendo isso vocês podem ver que eles usam todas as técnicas que são importantes ah o papai noel o papai noel está escondidinho ali eles remetem ao natal mas é o brinquedo que é importante todas as coisas é o senso de urgência remetido ao natal mas tu não vende papai noel então não é só o papai noel não tem que ser tudo vermelho cadastrar adicionário tem muita coisa importante muita coisa importante exemplo de dicionário geladeira e refrigerador tem lugares no Brasil que é geladeira tem lugares que é refrigerador é a mesma coisa é aquele troço que tem uma portinha que tu abre e bota a coisa dentro para gelar mas tu vai deixar de vender geladeira porque tu acha que é refrigerador não existe né então cadastra isso a ferramenta tem que poder te dizer isso ela tem que te dar esse tipo de funcionalidade é muito importante de novo às vezes economizar em uma plataforma faz tu não ganhar dinheiro da forma que outra plataforma poderia fazer isso daí eu não estou aqui hoje para defender a minha plataforma apesar de que ela já ganhou três vezes como melhor plataforma então eu posso dizer isso daí com certeza eu separei daí também que não está aqui no nosso nos slides mas eu separei que eu passei para vocês o Cadê Pneus que eu acho que é muito legal de vocês procurarem se vocês derem uma olhada na parte de categorização deles de filtro é absurdo tu pode achar pneu por marca por tamanho por marca e tamanho por largura por aro por altura do pneu então eles estão sempre mudando isso por que? porque o que a pessoa vai fazer se é uma mulher procurando ela vai olhar normalmente ela não conhece marcas de pneu mas ela conhece as grandes marcas que estão na TV se ela só clicar em Michelin por exemplo de repente ela vai encontrar pneus muito caros daí dizem para ela qual é o tamanho do teu pneu como é que vai saber disso? ela pode procurar por tipo de carro qual pneu que vem normalmente em um carro da GM pneu original se você clicar ele tem pneus originais tá eu posso clicar em Michelin posso clicar em Volkswagen posso clicar em um monte de coisa eu tenho N filtros eu tenho pneus só para 4x4 van utilitário eu tenho uma segmentação uma série de segmentações muito fortes eu tenho também o site como o colega brincou ali da Maria Presenteira que eu gosto bastante deixa eu ver ali se é preto tá valendo tem gente que escolhe pneu assim mas tem gente que não tem gente que é chato para escolher pneu agora imagina vamos agora presentes eu tenho um site que eu cito sempre também que é Maria Presenteira como eu falei são sites que estão em momentos diferentes Rehap fundo de investimento junto com a PB Kids se juntou com a PB Kids já é a maior empresa de brinquedos no Brasil tem um monte de coisa que fazem eles grandes então assim o que eles fazem é estudado por muitas pessoas muitas pessoas estudam para dar aquele resultado eu tenho o Cadê Pneus que tem um volume legal também que já está vendendo bem eu tenho HTS Latarias que começou esse daí a gente conhece desde o início que ele participa muito dos eventos que a VTX faz é um cara que começou vendendo um pouquinho no e-commerce foi aprendendo trocou três vezes plataforma trocou três vezes sistema de gerenciamento de marca ele trocou tudo tudo que imaginava ele já trocou e ele já está com a gente há bastante tempo e não vai trocar mais se Deus quiser porque ele está muito bem e ele já vende ele não esconde os números e já vende mais de um milhão e oitocentos mil reais por mês e é um cara que começou vendendo muito pouco e hoje ele tem picos de venda absurdos porque dá uma olhada no site deles também as coisas não acontecem por acaso eles tem uma maneira muito forte de captar cliente eles te deixam muita vontade na parte de filtros a parte de compra deles é muito bem feita tudo tudo é muito bem pensado eles testam muito as coisas que eles fazem eles fazem teste AB eles fazem muita coisa bem feita são coisas que assim vai abrir um e-commerce de presentes dá uma olhadinha no site da da Maria presenteira vai abrir um site de peças e acessórios dá uma olhadinha no site da HTS Latarias tem muito produto eles tem uma quantidade infinita são mais de 50 mil produtos uma coisa assim uma coisa absurda vai olhar brinquedos não esquece de olhar o site da Rehap é importante ver quem são os líderes em cada mercado e entender o que eles fazem voltando para o site da Maria presenteira quem vai comprar presente imagem é muito importante pode ver que as imagens saltam na tela são imagens grandes bem feitas dificilmente você encontra uma imagem que não seja bonita não foi feita de qualquer maneira isso é muito importante para o mercado de presentes eles criaram uma personagem que é a Maria a Maria é uma personagem legal é uma personagem engraçadinha isso é muito legal não sabe de repente a Maria é um cara gordo que nem eu 1,90m quase de altura e está lá mas a Maria é legal isso é importante criar um personagem fazer uma conversa inteligente com o teu cliente é muito importante bom aqui o Vitor botando teste a B como posso medir e descobrir interessante fazer uma mudança de cada vez exatamente o Fábio colocou uma coisa muito certa a mudança tem que acontecer uma coisa de cada vez não adianta mudar todo o site e faz o teste a B e ver qual que muda de lugar um botão primeiro muda uma cor vai fazendo aos pouquinhos nem que demore uns 10 dias 15 dias para chegar onde tu queria mas vai vendo se essas coisas vão vão fazendo sentido para o teu cliente criar identidade entre o público e o avatar é muito legal muito importante mesmo vocês olham a grande maioria dos varejos Ponto Frio Magazine Luiza a maioria é muito igual só que tu vê nas redes sociais a maneira que eles xingam o pinguim é diferente nós já falamos no webinar passado o pinguim tu não manda longe tu tem um respeitinho pelo pinguim sabe a maneira que o pinguim se comunica contigo ele é um bichinho coitado vai com o Ibama ficar bravo contigo tem um monte de situações que são extremamente importantes para que tu gere esse relacionamento e quando tu é pequeno tu se identificar com o cliente é muito importante tu criar um personagem que consiga conversar é muito importante a Vitex possui plataforma para quem está iniciando e-commerce sim manda um e-mail para mim depois que a gente conversa mas aqui vamos tentar ser imparcial quanto a isso vamos lá vamos conversar alguma coisa sobre campanha vocês lembram da campanha que a Sandy fez para para a Devassa ganhou um selo joinha ali bem ou mal a campanha atendeu atingiu o que ela precisava que era fazer bus obrigado Fábio eu acho que são coisas separadas claro que eu quero atender todos vocês depois pela Vitex claro que quero não tenho dúvida disso agora eu acho que são coisas diferentes aqui a gente está tratando de e-commerce como um todo e como eu falei a Vitex é a melhor plataforma não sou eu que estou dizendo mas vamos tratar separado isso daqui vamos lá vocês viram essa propaganda claro que todo mundo viu isso da Devassa todo mundo tem seu lado Devassa virou um hit na internet o bus que gerou isso daí vocês não tem ideia do dinheiro que isso daí gerou imagina alguns milhões de pessoas conversando sobre isso foi muito forte outra coisa legal é tu gerar algum tipo de interatividade tem uma esse daí é um case do Canadá deixa eu ver se esse daí é do Canadá cada vez que tu bota no Twitter no Facebook um texto que botava Merry Christmas Everyone e na página da empresa acendia um eu acho que eu tenho aqui também no Codebox isso daqui acendi a árvore de Natal é exatamente logo depois ela chegou e deu uma uma comentada sobre opções sexuais dela e que ajudou mais ainda quem pagou por isso eu peguei os videozinhos também do YouTube aí tem algumas coisas botei ali tem um slideshare muito muito legal esse slideshare é assim vocês já viram aquela aquela frase sair da casinha aqui tem 79 cases inovadores em comunicação digital que são realmente muito legais alguns não são tão legais mas tem alguns muito bons por exemplo o case 68 que tem aí nesse slideshare é um case da Volkswagen eles tem uma marca chamada Scuda uma coisa assim vamos lá vamos pensar alguma coisa com pouca verba a gente vamos criar um case de marketing rápido assim eles estavam dando um real um euro de desconto na compra do carro por cada like que a pessoa conseguisse aí tu vai me dizer claro deve ter um limite limitado em 5 mil likes 3 mil likes sei lá mas podia fazer 50 centavos 10 centavos o que fosse tá mas tu imagina se 50 pessoas conseguissem 10 mil likes quantos likes geraram disso daí qual foi o buzz que isso daí gerou e qual era qual seria a quantidade de dinheiro necessária para uma ação dessas conseguir trazer um milhão de pessoas para dentro de uma página isso isso é extremamente importante é fazer essa relação imagina vai lá e vamos criar uma coisa baseada nisso daí tá vende roupa trabalha com roupa e eu tenho camisetas de uma marca que tu quer começar a vender sei lá tu nunca trabalhou com eu sou do sul então free surf lá é forte nunca trabalhou com a free surf tu vai lá e tu bota que para cada like que alguém conseguir para a nova coleção de roupas da free surf que tu tá vendendo na tua loja tu vai dar 10 centavos de desconto em uma peça ah mas a pessoa pode conseguir de graça sim tu consegue com teu fornecedor de graça isso também duvido que teu fornecedor não vá dar de graça essa essa peça de roupa se o cara conseguir alcançar aquele 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 número de likes por quê porque qual qual o esforço para conseguir sei lá mil likes eu tenho uma colega que ela é lá da Vitex que ela gostou muito de um cachorrinho o todinho foi uma coisa que fez muito sucesso no no facebook ela conseguiu 26 o cara disse assim se ela conseguisse 26 mil likes eles davam esse cachorro para ela é um cachorro muito caro que é aquele Lulu da da Pomerândia Pomeródia sei lá do que que é e e ela chegou e fez é conseguiu 26 mil likes qual foi o alcance que tiveram esses 26 mil likes cara para meu amigo Pet eles foram entregar lá é o cachorro para ela mas ela conseguiu 26 mil likes para ela ganhar o cachorrinho dela cara o custo dessa ação para eles foi um cachorro um cachorro que já estava lá de repente o cachorro vai custar sei lá dois mil três mil reais mas quantas pessoas deram like e e e curtir compartilharam e fizeram isso daí passaram para frente sei lá cria um cria para essa coleção para cada compartilhamento que tu conseguir tu ganha um real de desconto sei lá mede isso daí consegue umas peças com teu fornecedor principal e e faz com que isso daí seja cumprido divulga nem que seja uma marca só quem quer te dar essa ajuda quem foi teu parceiro sabe aquele campinho lá do canvas dos parceiros bota ali é ah ali ó parece que tem uma portaria que proíbe sorteio mas assim ó não precisa botar fazer sorteio faz dessa maneira dá desconto para quem tiver mais like para quem tiver não sei o que pensa em alguma coisa que gere um buzz chega numa escola e veja quem são as pessoas mais influentes daquela escola vamos tentar criar uma coisa aqui ó eu vendo produtos eu vendo skate eu vendo shape de skate e e tênis de skate eu sei que os meus principais consumidores são alunos de escolas de classe média alta da região de São Paulo pega cinco seis pessoas que sejam realmente que tenham realmente uma força dentro do Facebook que sejam dessas escolas oferece alguma coisa para eles pede para eles dar um review e para cada like que eles tiverem ou compartilhamento de repente em cima de um review que eles deram que eles vão conseguir um real de desconto numa outra peça que eles queiram tá ali o Julio lá do botão aqui tem shape tá certo mas tem que ser assim aqui outra coisa que falaram aqui que o Fábio falou trabalhar o Gamification você já ouviu falar no Curseira Curseira tem alguns cursos muito legais que são de universidades gigantescas americanas do mundo inteiro e eles tem curso de Gamification gratuito lá para te entender o que é Gamification eu fiz curso lá com eles tudo achei muito legal gosto muito de Gamification acho que tu gerar isso dentro do teu site é muito bom pontua no teu site cria uma área que tu consiga pontuar as pessoas que estão tendo mais like que estão compartilhando mais produtos e dá alguma coisa para essas pessoas faz com que elas trabalhem para ti isso é engajamento vamos passar aqui vamos lá vamos lá por favor bom agora para a gente terminar só fazendo uma revisão de tudo métricas já botei o SlideShare para vocês estudo de mercado uma análise ótima uma busca mais profunda do que tu está fazendo e isso daí pode ser usando a internet não precisa gastar logística não esqueça que a logística a não ser que tu venda algum produto de download a logística pode quebrar o teu negócio site clínica a gente conversou sobre o que a R-Hap faz que a Maria Apresenteira HTS Latarias KDPneus aconselho vocês dá um print screen na tela deles imprime se vocês estão montando e pensa o que do negócio de vocês é compatível com o que eles fazem pensa nas coisas que tu está fazendo e vê se tem relação não tenta reinventar a roda a não ser que tu tenha dinheiro demais a reinvenção da roda é caro muito caro marketing bem sucedido eu acho que esses 79 cases dá para vocês estudarem muita coisa nem tudo precisa de grana para fazer vamos lá sobre estratégias legais de e-mail marketing para e-commerce isso daí é legal estão escrevendo um artigo que eu vou passar de repente eu estou em breve eu estou lançando um site estou escrevendo uma série de artigos e tem um muito legal que é assim vocês já notaram que campanhas de e-mail marketing cada vez estão dando menos retorno elas continuam sendo uma forma muito legal mas estão dando menos retorno e se a gente parar para ver por que o principal motivo é que ninguém mais vê o e-mail no computador eu pelo menos as vezes eu estou com o computador aberto e eu olho para o meu celular pego o meu iphone papapá olho aqui para ver o e-mail parece que vem mais rápido o e-mail do celular o que acontece SMS é uma boa é legal mas o que tem que ser feito tem que investir em estratégia mobile primeira coisa o site tem que ser muito rápido tempo de carregamento de site tem que ser muito rápido por que? porque a internet 3G é uma porcaria no Brasil e uma coisa muito ruim para vocês é não vai mudar tão cedo tá? segundo site grátis de plataforma de e-commerce sim loja integrada o Etex comprou essa empresa há pouquinho tempo mas não é isso que tem que pensar vamos pensar no e-mail Marte imagina assim você recebeu uma propaganda da Netshoes R$99 um tênis estava R$399 só que você recebeu e você viu que você está no trânsito em São Paulo se você tiver como acessar rapidamente e comprar aquela coisa do comprar por impulso se concretiza agora vai preencher um cadastro com 300 mil páginas até o fim vai ter um checkout demorado que é o grande problema o checkout tem que ser responsável para te poder fechar uma compra em 15 segundos se demorar mais de 15 segundos para te fechar uma compra isso está errado a recompra se tu já é um cliente que compra com frequência não pode acontecer em mais de 20 segundos é 15 e 20 segundos tem que ser muito rápido então eu acho que a gente está pensando o e-mail marketing a gente faz e-mails elaborados ele vai ver 1 mega 450k ele tem que ser muito pequeno ele tem que ser feito para ser olhado rapidamente 50 ofertas dentro do e-mail marketing não faz sentido é 2, 3 e se possível uma só gigantesca muito legal melhor ainda leva a pessoa para o site já para o carrinho de compra não leva ela para o site para ele passear no site ele não vai passear pelo celular não existe isso passeio pelo celular não dá celular é uma coisa extremamente rápida eu acessei eu olhei ali acessei eu já tenho que ir para o carrinho de compras e eu dou mais um clique eu tenho que ir para dentro do check-out então isso vocês tem que olhar com muita clareza quando você estiver decidindo o que vocês vão fazer o check-out tem que ser muito rápido sabe aquele check-out quando tu preenche tu teve um erro e tu vai lá para trás daí tu tem que botar o usuário e senha de novo isso não funciona porque tu não consegue fazer no celular o link dos cases deixa eu pegar aqui HTS Lotarias Maria Presenteira Cadê Pneus R-Rap e 79 80 80 não tem pessoal eu acho que o nosso tempo já já estourou aqui também não estourou não deixa eu ver aqui não já estourou sim nosso tempo já estourou eu queria agradecer ah faltam duas horas ainda eu queria agradecer vocês deixa eu pegar aqui só deixa eu pegar aqui uma amiga nossa que fez o que participou do outro do outro webinar criou e eu acho que a gente pode continuar batendo um papo bem legal aqui eu estou querendo marcar um hangout com o Marcelo Pimenta com algumas pessoas obrigado Fábio eu acho que a ideia é que a gente continue trocando bastante experiências aqui eu acho que só assim que o e-commerce dá certo a Samara está nos ajudando ali também coloca bastante coisas aqui no grupo eu prometo ser mais ativo esse final de ano estava meio complicado vou pedir para vocês para que vocês entrem nesse só aqui vai no facebook pede para participar do grupo e aí a gente troca as informações eu passo a apresentação para vocês daqui a alguns dias a apresentação está liberada no site da e-commerce Brasil espero fazer alguns outros webinars aí com vocês queria também poder escutar vocês é interessante isso daí porque eu queria gosto mais de bate-papo nas aulas que eu tenho participado na SPM eu dei umas três aulas no último mês lá eu gosto muito de trocar experiências eu acho que é muito importante isso então assim coloquem coloquem o nome de vocês lá no facebook coloquem o nome da loja de vocês todo mundo que tem loja tá só colocar o nome da loja que a gente divulga e outra coisa quem ainda não montou a loja quem está pensando em montar uma loja se quiserem uma ajuda podem mandar para mim sem compromisso nenhum vamos falar sobre sobre negócio digital nada a ver de de empresa direcionado nada se vocês querem que eu ajude vocês a dar uma analisada dar uma pensada no que vocês estão fazendo de correto o que vocês não estão fazendo o que poderia ser feito a gente tem que combater esse papo é uma coisa é um prazer para mim fazer isso com vocês eu acho que é um próximo passo que pode ser bem interessante tá certo de novo muito obrigado agradeço demais o tempo de vocês foi muito legal de verdade tá e aqui estão os meus contatos meu celular meu twitter meu e-mail ó Samara já colocou até ali direto o link eu acho que é assim que a gente consegue fazer uma coisa legal é eu acho que compartilhar informações é muito mais importante até do que esse papo que a gente está tendo aqui eu acho que qualquer um que tem algum tipo de experiência dentro do e-commerce consegue compartilhar informações extremamente importantes para nós certo quem gostou dá joinha ali quem não gostou também pode apertar ali é bom saber quando como eu falei assim falei da outra vez e falo de novo quem gostou compartilha fala muito bem de mim para todo mundo quem não gostou conta para mim só para mim que deu melhor e na próxima eu prometo que vai ser mais legal agradeço até logo